Bom dia, bom dia, bom dia! Hello, hello, hello! Tudo bem com vocês, meu povo? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Se você não me conhece ainda, meu nome é Verdeni Moura. E aqui a gente conta sobre as nossas experiências aqui nos States. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí e deixa o seu joinha pra gente, por favor. Se você é curioso, gosta de saber como que a gente se vira por aqui, os nossos perrengues, as nossas vitórias. Então, senta aí, pega pipoca e vamos que vamos. E nós temos caos hoje? Temos, sim, senhor. Sempre temos caos por aqui, gente. Os bagulhos estão sempre acontecendo. Então, minha gente, quem me segue lá no Instagram, acompanhou essa saga aí, o pessoal vive perguntando o que aconteceu, o que aconteceu depois. Pois então, minha gente, lá no nosso camping tem muito gato preto, muito gato preto. E algumas pessoas colocam as rações nos pratinhos, colocam água. Por quê? Além dele espantar as cobras, porque a gente tá na beira de um lago, a gente tem uma mata enorme, também tem a questão dos ratos, né? E os ratos, eles gostam de procurar, principalmente na época do frio, procurar um lugarzinho pra ficar. E eles comem os fios, eles comem os encanamentos, eles arrumam uma confusão, tá? Estraga tudo nos motorhome, então eles mantêm os gatos por lá. Então, é gato pra tudo quanto é lado. E lá ao redor do nosso trelo é cheio de gato preto. Eu tive que acostumar com a situação de acordar de manhã e dar de cara com gato preto. Gosto de gato preto? Não, gente. Mas depois o povo começou a me explicar que não tem nada a ver, que isso é mito, que esse negócio de você dar de cara com gato preto não dá, né? Aquele negócio que eu não gosto de falar a palavra. Mas, e aí eu fui assim, ficando mais relaxada, né? Porque eles estão sempre por lá. Mas nunca teve aquela situação deles querem entrar em casa, sabe? De se aproximar, eles são assim meio arisco. Mas estão sempre lá na porta, sempre lá no deck. E a hora que eu chego, que eu vou entrar em casa, eles pulam, saem. Eles ficam, na verdade, como se estivessem vigiando a casa, sabe? Então, ano passado, teve uma gatinha cinza com branco, né? Apareceu essa diferentona lá. Que começou a ficar lá na minha deck. Sempre por ali, sempre por ali. A hora que eu acordava de manhã, ela estava lá na frente. Lá na frente da porta, mas ela nunca entrou. Nunca. Toda vez ela vinha, ficava ali perto da tela, olhando pra dentro de casa. Mas nunca, nunca se aproximou assim pra querer entrar. Então, depois que eu tive que ficar indo pro hospital todo dia e aquela correria toda, ela começou a se aproximar de mim como se fosse, assim, minha best friend. Como se a gente fosse, assim, aquelas friend forever, sabe? As BFF. Pois é. E aí, um dia, ela chegou, assim, eu falei, bom, vou ter que comprar uma ração pra ela, né? Aí o marido começou, compra um pacote de ração e coloca pra ela aí. Eu falei, mas se eu colocar ração, ela vai achar que mora aqui, né? E aí vai ficar aqui pra sempre. E aí, de tanto ele pegar no meu pé pra eu comprar ração, fui lá, comprei um pacote de ração. Aí pronto, né? Ela vinha, os outros, de vez em quando aparecia um e comia raçãozinha lá com ela, colocava o potinho de ração, o potinho de água, e ela sempre por ali. E aí, quando eu comecei a ficar indo pro hospital, né? Todo dia, chegava cansada, aquela tensão toda, ela começou a se aproximar de mim. E aí, um dia, cheguei, abri a porta pra entrar, e ela entrou na minha frente. Foi a primeira vez, assim, que ela entrou em casa. Entrou se esfregando nos armários, se esfregando nas coisas, cheirando, sabe? Se esfregando nas minhas pernas. E aí, oi, como assim, mulher? Você nunca chegou tão perto de mim, assim? E aí, ela ficava miando, olhava pra mim, começava a miar. Era, assim, uns dias que tava, assim, bem tenso, sabe? Tava bem complicado. E aí, ela foi até lá no quarto dos fundos, entrou no meu quarto, assim, foi se esfregando na cama, foi se esfregando no trailer todo. E parecia que tava, assim, sentindo alguma coisa. Aí, eu comecei a ficar com medo, né? Já comecei a pensar no pior. É o misericórdia, Senhor. E aí, fui arrumar, fui tomar banho e ela ficou lá, deitada no chão. Tomei meu banho, fui arrumar alguma coisa pra comer. E aí, ela veio, ficou se esfregando nos meus pés no chão. Quem me segue lá no Instagram, vou deixar o link aí pra vocês, que as coisas sempre acontecem lá primeiro. Eu vou procurar os pedacinhos dos vídeos que eu gravei e postar aqui pra vocês verem ela. Ela é bonita. Ela é bonita. E aí, ficou lá se esfregando no meu pé e tal. Aí, na hora de dormir, eu falei, bom, agora eu vou dormir e a senhora volta pra sua casa. Porque ela tem uma coleira, né? Então, deve ter um dono. Aí, abri a porta, né? E ela saiu e foi embora. Quando foi no outro dia de manhã, acordo de manhã que eu acendo a luz da minha hortinha, tá lá, ó, crack, crack, crack na porta. Eu falei, oi? Fui lá, abri a porta. Era ela, minha filha. Abri a porta, ela já foi entrando em casa. Aí, entrou, ficou ali no meu pé de novo. Fui tomar o café e ela se esfregando no meu pé, se deitando em cima dos meus pés. Como se a gente fosse, assim, amiga. Aí, ficou por ali. Aí, eu tive que sair pra trabalhar. Coloquei, né? Abri a porta, ela saiu de novo, foi embora. Ficou assim, aquela rotina todo dia. Aí, a menina pegou e engravidou, né? Foi crescendo o buchinho, crescendo o buchinho. E aquela rotina toda. Quando é um dia, chego de noite, ela já tava, assim, pesadinha, né? Eu falei, essa dona tá pra parir. Aí, peguei a caixa, coloquei lá na tenda, coloquei um ededrãozinho, porque os gatos sempre param lá na minha tenda. Eles gostam de parir lá na minha tenda. Quem me segue lá no Instagram já viu várias vezes eu postando vídeo de gato, já quase infartando. Porque teve um dia que eu fui pegar uma carne na geladeira lá na tenda. A hora que eu entro, escutei alguém se mexendo, vindo na minha direção. E eu saí pulando que nem uma doida. Larguei tudo pra trás. Quando foi no outro dia de manhã, eu falei, amor, tem alguém lá na tenda. Tem alguém. Porque eu senti, eu vi alguma coisa se mexendo lá. Peguei um pau e fui lá pra ver. Que eu chego lá, sai alguém se arrastando lá. O cidadãozinho preto, minha gente. Aí, saiu um, saiu dois, saiu três. A gata pegou, pariu lá dentro da tenda. Eu acho que pariu uns quatro. E aí, ficou assim. Aí, eu tive que botar a caixa lá, colocar o ededrãozinho pra eles irem pra dentro. E eles ficaram lá até ficar grandinho e depois tomar o rumo da vida. Aí, dessa vez, ela não quis ir lá pra tenda, não, filho. Foi lá pra casa. Aí, quando é um dia, chego de tarde pra tomar meu banho. Ela já tava lá na porta, já andando, assim, bem devagar. Abri a porta, ela entrou, ficou por ali. Aí, fui lá, tomei banho, arrumei alguma coisa pra comer. Ela deitada lá no chão, no meu pé. De repente, do nada, ela sumiu. Aí, eu fiquei, mas eu não abri a porta pra ela sair. Pronto, que essa senhora foi. E aí, fiquei, né, procurando ela pela casa. Eu falei, ó, você precisa de um nome, mulher. Vou te chamar de Angel. Vamos ver se cola. E fiquei chamando, 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 e nada da pessoa aparecer. Sumiu. Evaporou-se. Olhei debaixo das coisas, tudo, fui procurando e nada. Falei, não, não tem onde ela se esconder aqui, não. Deve ter ido embora. Deve ter abrido a porta e esqueci. Abri a porta não, minha gente. Ela simplesmente se escondeu lá. Aí, fui dormir, né, quando foi no outro dia. Fiquei esperando ela arranhar a porta pra entrar, que ela fazia todo dia. Fez barulho nenhum. Abri a porta, não vi a criatura por lá. Falei, gente, mas pra onde que essa mulher foi? E aí, nada. Deu notícia. Cheguei de noite, não tava lá no deck, não dei notícia. E aí, eu fiquei procurando, falei, gente, será que ela ficou? Não, não ficou dentro do trailer, porque não saiu pra fazer as necessidades dela ontem, não saiu pra comer, pra beber água. Cadê a pessoa? Simplesmente, a mulher desapareceu. Ficou uns dois dias. Pensa que a pessoa ficou uns dois dias, ficou uns dois dias sem comer, sem beber água, sem sair pra fazer as necessidades. E eu esperando. Aí, quando é um dia, eu durmo com o aplicativo que acompanha o sono, e ele detecta todos os barulhos, sabe? Barulho de passarinho, ronco, barulho de gato. Aí, eu entrei, de manhã, na hora que eu fui olhar o curso do meu sono durante a noite, tava lá a gravação, e tinha ruído de gato. Aí, eu, oi, será que ele pegou, detectou alguma coisa de lá de fora? E eu vi o meadinho de gato. Aí, eu falei, pronto, pariu aqui dentro. Mas, aonde, gente? E fui procurar, e mexo pra um lado, e mexo pro outro. Não achava de jeito nenhum, e chamava, não mexia, não fazia barulho nenhum. E aí, fui tirando as coisas. Falei, ela tá aqui dentro. Tá aqui dentro, e pariu aqui dentro. E aí, fui tirando as coisas, fui tirando as coisas, até fiz o videozinho lá, quando eu achei os gatos. gente, tem o sofá, lá no quarto dos fundos, tem uma prateleira, assim, com as coisas, e atrás desse sofá, tem um espacinho, que nem eu sabia que tinha, é um quadradinho, assim, onde tem o carpete, porque do lado do layout, tem carpete. Pois, ela procurou o quadradinho, lá atrás, e tava frio lá fora, né? Procurou o quadradinho, lá atrás, onde tinha carpete, e pariu lá, seis gatos. Seis gatos, a senhora pariu seis gatos. Tudo cinza com branco, só tinha um pretinho. Aí que eu olho, tá ela lá, enroladinho, e os gatinhos, tudo grudado nela. Falei, eu não tô acreditando, senhora, eu não tô acreditando, que você vai parir dentro do meu trailer. Hello? 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 Hi. Did you order a gift for this business? Uh, yes. Yes. Oh, for his hormones? Yes. Oh, can you apply for me, please? Right turn onto Thangstone Drive Southwest. Okay. Thank you. Bye-bye. Sorry, gente, mas eu não quero editar esse vídeo, vocês sabem que eu não gosto de evitar, não tem tempo. Então, sim, vamos continuar o caos. Aí, tava lá a senhora com os seis gatos. Coisa mais bonitinha. Eu falei, meu pai do céu, agora o que eu faço? Tiro os gatos e coloco pra fora. O que que eu vou fazer, pelo amor de Deus? Aí, a minha amiga falou que eu não poderia tirar os gatos, porque senão ela ia abandonar os bichinhos. Falei, vou ter que deixar aí mais uns dias. Aí, peguei a vasilhinha de comida, vasilhinha de água, coloquei lá pra ela, falei, vai ter que fazer suas necessidades, porque se você fizer aí dentro, eu vou ter que expulsar daqui de dentro, né, minha senhora? E aí, ela saiu. Aí, como eu ia trabalhar, né, falei, bom, já deu de mamar pros gatos, vou deixá-la do lado de fora e aí, de tarde, eu coloco ela pra dentro pra poder dormir com os filhotes. E assim eu fiz, porque eu não podia deixar ela dentro de casa o tempo todo, né? Ela precisava sair pra fazer as necessidades dela. E aí, eu deixei uns quatro, dias desse jeito. Ela dormia lá com os bichinhos, durante o dia, eu abria a porta, colocava ela pra fora, ia lá trabalhar, quando eu chegava de noitinha, botava ela pra dentro de novo e ela ficava lá com os filhotes, né? Deixava a ração dela e a água lá fora e ela ficava lá com os filhotes. Aí, falei, vou ter que colocar eles lá pra tenda. Peguei, arrumei uma caixa lá na tenda, coloquei um ededron e aí, botei uma luva, peguei uma toalhinha, fui pegando os gatos, colocando dentro da caixa e aí fui levando a caixa e ela andando atrás e aí coloquei lá na tenda, peguei ela, coloquei lá dentro e aí ela ficou lá com eles. Deixei cobertinha, deixei a caixa cobertinha, deixei só o espacinho pra ela poder entrar e sair e deixei eles lá na tenda e todo dia ia lá e colocava comidinha. E deixei a beiradinha assim pra eles não saírem, né? Pra não correr o risco de algum bicho ir lá e atacar eles. Coloquei a câmera lá na tenda pra poder acompanhar, pra ver se ia algum bichinho, algum bicho lá pra atacar eles. E assim ficou. seis gatos que hoje em dia tá tudo de coleirinha, tá? Eles acham dono, né? Tem alguém que vai lá e põe as coleirinhas neles e identifica. E o pessoal ficou assim, ah, leva ela pra castrar porque senão ela vai ficar engravidando. Gente, não tem tempo nem pra tirar o cabelo. Quanto mais de levar o gato pra castrar lá não sei aonde. Aí teve alguém que me deu o número do telefone lá de um lugar que a gente liga e eles vão lá buscar. Liguei, ficaram de ir lá buscar, foram, não acharam ela. Ela simplesmente sumiu do mapa. Não quer ser castrada não, tá? Desapareceu do mapa. Ela passou um tempão sem aparecer lá em casa e sumiu. O povo foi lá umas três vezes pra poder, né, procurar por ela. Falei, ah, não sei. Eu não sei onde ela foi parar. Ela sumiu. Mostrei a foto pra eles pra eles identificarem quem que era ela. Ela sumiu. Passou um tempão, né, esquecemos dela. Ela apareceu de novo. Quando é um dia abre a porta de manhã e tá ela lá, ó. Crac, crac, crac. É o Dona Índio. Então a senhora apareceu, mulher. A senhora não queria ser castrada, né? Voltou. Voltou, mas, é... Ela não ficou mais tão frequente que nem tava antes, né? E aí depois os gatinhos esbandalharam cada um por um lado. tão a coisa mais bonitinha. De vez em quando eu vejo eles por lá. Eles quase não aparecem muito lá em casa, mas ela aparece sempre. E aí eles, é... Eles... Acho que tão na... Nenhum do trailer lá do lado, né? E ela tá por lá. Quando é agora, começou a se aproximar de novo. Falei, a senhora tá querendo se aproveitar de mim. Eu tô vendo isso. Eu sempre coloco a ração lá fora e a coisinha de água aí ela vai lá, come e volta pra casa dela de novo. Agora voltou a se aproximar de novo. E adivinha? Tá grávida de novo. A senhora já foi lá sem envergonhar e tá grávida de novo. Aí tá que tá assim, né? Eu chego, ela chega junto, fica por ali doida pra arrumar o lugarzinho pra parir de novo. Aí eu já arrumei lá a caixa, já coloquei o outro dedãozinho lá, já levei ela lá, coloquei ela dentro da caixa, deixei ela lá deitadinha, que é pra ela poder aprender lá o caminho e parir os filhotes dela lá. Então eu tava, deixei a câmera lá, né, pra acompanhar. E aí eu tava olhando, eu vi que ela tá indo dormir lá. Então eu tô, de noite eu tô vendo que ela tá sempre indo lá e ficando na caixinha. Então já já teremos gato de novo. E eu vou mostrar pra vocês aí algumas cenas dela que eu postei lá no Instagram na época, né. Postei os gatinhos também e vou mostrar pra vocês aí como é que é. Gente do céu! É gato, é cachorro, não tem o bicho, mas os gatinhos, eles, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles gostam de ficar lá em casa. sempre tem um. A minha amiga foi lá em casa, ué, velho, você tem gato? Eu não tenho gato, não. É morador aqui do camping. Eu tenho um preto que ele fica assim na deck, eu sempre recebo alerta na câmera, né, e aí a hora que eu entro pra olhar é ele, que ele pula lá em cima da casinha dos geradores e aí fica deitado lá em cima, fica só vigiando, só filmando. Falei, olha, graças a Deus que eu dei uma relaxada com essa história dos gatos pretos, porque você chega lá em casa, tem um em cima do trailer, tem outro lá na deck, sempre tem, pra tudo quanto é lugar, sempre tem, sempre tem um por lá. Ou eles estão me protegendo, ou eles estão me vigiando, ou não sei o que que eles estão fazendo lá, mas eu prefiro achar que eles são energia boa, né, que eles são do bem e dizem que eles tiram as energias ruins, né, então é isso, mas me conta aí, você também tem aquele medo assim do gato preto ou você também acha que ele não faz mal pra ninguém, que é só um gato preto? E minha amiga, ela sempre fala, é só um gato preto, ele tira as energias ruins, gente do céu, eles gostam de ficar lá ao redor do morão também, graças a Deus, porque aí, como o morão já tá mais perto da mata ainda, eu tenho medo dos ratos subirem, porque, né, estraga tudo, eles gostam de, eles gostam de comer os fios, de se esconder no motor, então eu gosto que os gatos fiquem por lá. Eu só não coloco a vasilhinha com ração, porque também dizem que tem rato que vai lá comer a ração do gato, né, aí eu fico meio, eu fico meio preocupada. Mas, é isso, gente, vou deixar vocês aí com os clipes da Angel, e aí me contem aí nos comentários o que vocês acharam dela, é bonito ou não é? Beijos pra vocês e fiquem com Deus.